Oi Fiboncada, tudo bom com vocês? Gente do céu, eu tô bom E hoje vocês vão ficar com o bucho Grudento de vontade, Fubá Que as suas nobrinhas vão ficar assim, ó Que eu trouxe uma receita aqui De bolo salgado de milho Ou é bolo de milho salgado? Não sei, Fubá, mas sabe aquelas receitas Que você vê as mulheres fazendo assim na internet Que elas vão mostrando, você vai olhando Sua boca vai aguando Na hora que você vê já tá um copo d'água na sua boca Então na minha boca juntou um basculante d'água Fubá do céu, eu falei não, não Vou ter que fazer essa receita no canal Não é possível um negócio desse Sabuinha conseguiu Fubá, eu entre Consegui também, se eu conseguir vocês conseguem Mas não pode, uma vez na vida Nós temos que comer um negócio desse, pensa que delícia Que parece que é Fubá do céu Então tá eu hoje aqui e a Capivara José Saímos direto do armário Da cozinha da Palmirinha Mas antes de fazer Fubá Só se inscreva no canal, vou ficar tão feliz de se inscrever Tô tão precisando que você se inscreva Gente do céu, chega a cair minha pressão Tem horas, sabia? Não seja o coração peludo Quem já tá inscrito, aperta o joinha pro YouTube Mandar esse vídeo pra mais gente Porque deve ter gente de lubrigueta nesse mundo além de nós Aperta o sininho também pro YouTube Avisar você que tem vídeo novo E vamos fazer esse vídeo agora Fubá do céu Bom, primeiro nós vamos precisar aqui De uma xícara de leite Deixa eu catar um negócio do leite aqui Porque a produção em vez de deixar tudo pronto Aqui eles não deixam Fubá do céu Ô racinha, deixa eu medir aqui Uma xícara Isso aqui é um leite de vacas raríssimas Lá da Índia São vacas que tem uma teta por cada vaca E cada vaca só dá uma xícara de leite por dia E leite em temperatura ambiente ainda Que elas não podem passar frio Quanto que é o que eu falei? Uma xícara? Que vocês ficam afalação, eu não consigo Que se elas passarem frio, leite em pedra, né? Daí já não é mais leite, é sorvete São vacas que as manchas das costas delas É desenhada por estilista Elas não saem assim do nada pelo mundo Abandando o rabo Cadê o senhor agora? Ai, o liquidificador Eu tô falando? Depois ele demite um Que a gente é ruim Que a gente não tá dando valor Deixa eu colocar aqui É, deixa eu... Tô perdido, espera aí Deixa eu colocar aqui então Uma xícara de leite Bem certinho Peguei o liquidificador da mãe Quem me persegue no Instagram Viu indo lá Viu tentando arrumar o meu liquidificador Com cola quente Mas não deu certo Que pobre se vira Mas tem hora que nem se virando O pobre consegue dar um jeito na vida, né? E vamos colocar Fubá Uma lata de milho verde Quem não tiver abridor de lata Pode fazer que nem eu Comprar do Chaxezinho mesmo Apesar que vocês deram um abridor pra mim Não deram o Fubá do céu? Nossa, gente Que moderníssimo Não precisa nem cortar É só beliscar aqui, ó Mas lembre de tirar a água Ai, que cheiro gostoso Será que eu tenho paladar de galinha? Porque, ó É uma delícia o cheiro do milho Tô jogando água aqui, gente Na pia Enquanto eu for conversando com vocês Tire tudo a água Agora só precisa do milho Essa salmoura que vem aqui desse milho Só pra dar um sabor a mais, eu acho Coloque tudo aqui, Fubá Não tenha dó Faça de conta que você tá trabalhando na casa de rico A gente que é pobre já não consegue nem sonhar que a gente é o rico A gente tem que sonhar que a gente tá trabalhando na casa do rico E vamos pegar, Fubá Pegar esse milho aqui Que diz que é milho verde, mas o milho é amarelo Acho que é pra confundir as galinhas e elas não comem muito, né? Vamos colocar o bonezinho aqui do liquificador Cadê? Ai, senhor Não encaixa Aqui, cachorro E vamos bater, Fubá, por um minuto Até tem que moer tudo o milho Porque daí pelo menos na hora de sair Ele não sai inteiro, né? Porque milho é um desaforo Ué Ai, primeiro você coloca na tomada, viu? Ai, que vergonha a produção Que o liquificador não é a luz solar Pronto, bateu, Fubá Tá feita a vitamina de galinha É pra aquela galinha que malha Aquela franga peituda, né? Que vai morrer no Natal Agora, Fubá O que nós vamos fazer? Preste bem atenção Pra vocês não mudarem a receita Porque vocês são loucos de mudadeira E depois vocês falam que é eu Nós vamos colocar Espera, cadê? Cadê o ingrediente, meu Deus? Um creme de cebola Desses que tem no mercado Deixa eu abrir aqui Ai, gente Hoje em dia é tudo de beliscar Vocês viram? É a modernidade que chegou Quanto mais pé de galinha vai riscando aqui nos olhos Nossa, mais moderno vai ficando os negócios Daqui uns dias A hora que os carros voar Os olhos nossos Tá até assim no pé da galinha Então nós vamos colocar aqui também O creme da cebola Gente, que cheiro gostoso Hummm Deve ser cebola de gente rico, né? Cebola de gente rica A hora que você corta Você não chora Você fica em pranto É outra história Você não abre a boca Pega o lencinho Vai fazendo assim, ó Gente rica chora assim, né? Pobre que abre a boca pro mundo Pode ver fim de pobre Nascer a primeira coisa que faz é chorar Fim de rico não A hora que ele nasce A primeira coisa que ele faz Ele faz assim, ó Ele dá uma só acafungada Você já sabe o que é fim de rico Também fim de pobre Nasce e leva a tapa O fim do rico Se nasce e leva a tapa Vai processar Vai 13 advogados Só pra cuidar daquela questão Coitado pobre Até nessas horas Deixa eu ver o que vai agora Ai, uma xícara de óleo Cadê o óleo? Ai, meu negócio finíssimo Aqui, ó Ai, meu Deus Tá vazando Ai, meu Deus Tá lá pro bapingão Pra tuco delado Não prestou Cadê? Ai, tem hora que a gente passa Cá desaforo Colocar uma xícara Gente, mas de óleo que vai O óleo tá caríssimo Tem que falar que a gente fica Com as tripes escorregadiças, né? Se uma galinha bebe um tanto de óleo Dessa, uma tossida Ela bota um ovo Ela não consegue segurar o ovo Dentro da croaca Se ela dá risada Sai uma dúzia Não importa que nem que vingou o ovo ainda Deixa eu colocar aqui O óleo que vocês tão falando Besteira demais já Ai, tô inconformado Com o meu negócio Não funciona Gente, precisa que mexeram aqui Foi a produção E falando em ovo, fubá Vamos colocar três aqui, ó Três ovos Que eu peguei lá na casa da mãe A mãe é a patrocinadora Oficial desse canal, ó Pode ver que é um ovo pequeno Que ela não tava pronta ainda É um ovo de galinha reganhada Que bebeu óleo A hora que ela foi da risada Tossiu, caiu três A mãe deu pra mim Fazer a receita Deixa eu colocar aqui Então, fubá Quebrar com a mão Vê se vocês conseguem Quebrar com a mão Olha lá, ó Com a mão só Tcharam Vocês tão torcendo Pra tá choco, né? Eu conheço a laia dos seis Não vai tá Ovo fresco Três ovos Ai, que chique Ovos como estamos Agora lavar a mão Porque a mão da gente Fica com cheiro de bunda de galinha, né? E agora, fubá Cadê o negócio aqui? O bonezinho Colocar aqui E nós vamos bater Por um minuto Até formar Uma massa homogênea Quer dizer Uma maçaroca, né? Ai, meu labirintite Pronto, fubá Já bateu Depois que tiver bem batido Agora nós não vamos precisar Do liquidificador mais Se você emprestou da vizinha Você já pode devolver Porque tem jeito Que empresta Nunca mais parece, né? Perigoso passar até pela rua de trás Pra não passar na frente Que é pra não devolver Eu conheço a live de viaca Eu já fiz isso Agora, fubá Você vai pegar essa mistura Você vai pôr em outra vazia Eu vou pôr na panela Porque eu não achei Alguma coisa decente Pra colocar, fubá Mas eu vou pôr na panela Mesmo Porque pobre se vira O importante é o sabor, né? Deixa eu colocar na panela Aqui, ó Cadê o amor de fome Aqui, pra empuxar Aqui, ó Nossa, ficou uma massa Louca de bonita, viu? Que agora a mulher Falou que é pra colocar aqui Duas xícaras de farinha De trigo Deixa eu pegar minha farinha de trigo Aqui Porque essa farinha aqui Tá tão velha Que é da época Que a Palmirinha Tava aprendendo Fazer bolinho de chuva Na infância dela Ai, meu Deus Vai comer a farinha inteira Vai, foi uma farinha O tanto que sobrou aqui Só dá pra passar na assadeira Depois Vou colocar aqui Bata pra não perder Porque a farinha Tá um absurdo de cara Daqui uns dias Se você pedir uma xícara De farinha de trigo Pra sua vizinha Pergou você levar um tapa na cara Que é a mesma coisa de xingar E vamos colocar, fubá Uma cuillé De fermento em pó O meu é esse pó royal Só que é da outra marca Vou colocar aqui também E agora vamos mexer, fubá Eu vou mexer com o meu fuê Que vocês deram pra mim Mas quem não tem fuê Mexa com Nem que mexa com o dedo Só lembra de limpar a mão primeiro A mulher disse que é pra mexer Delicadamente Não é pra soquechar Então eu vou mexer devagar Nunca ouvi falar na minha vida isso De bolo de milho salgado Mas a minha lombriga Rebitou o zóio pra cima Assim, ó Que ficou puro zóio no Mazzarok Pense no cheiro gostoso que tá Cês nem imaginam Cheiro que cês vê Tá um tempero maravilhoso, fubá O boié falou que é pra mexer bem Uns 5 minutos O disco segredo tá no mexer Então vamos mexer Já deve tá mexido Que eu tô com o braço de carne viva já Agora nós vamos ligar o forno Se você for que nem eu Que tem 17 casal de panela Escondida dentro do forno Cê tire tudo E ligue lá pra deixar esquentando Deixa eu ligar o meu aqui E quando o forno esquenta Cê vai pegar uma assadeira E vamos untar aqui, fubá Deixa eu... Cadê o negócio? Cê pode untar com o que você quiser Na sua casa Com manteiga Com óleo Com azeite Menos com a língua Daí já é demais, né? Já não basta usar a língua Pra falar mais da vida dos outros Vamos colocar um pouco de farinha de trigo aqui E dá uma chasqueada assim, ó Que é pra ficar branco Quando ficar que nem lombo De gente que tem caspa Daí tá certo Agora, fubá Nós vamos pegar a nossa massa de bolo E vamos colocar aqui em cima da assadeira Em cima não Dentro da assadeira Pelo amor de Deus Olha que massa bonita Gente, o que tá deixando eu mais assim Abismado Perprecto É o cheiro Tá um cheiro maravilhoso Pronto Depois que cê colocou aqui, fubá Cê dá uma ajeitada Pra massa ir por igual nos lugares E cê pensa que acabou Nunca nesse Brasil Agora a mulher pegou 200 gramas de mussarela Gente, isso aqui não é mussarela pra família inteira Ela tá achando que mussarela cai do céu Na verdade ela falou Que era pra ir Desfalecendo bem a mussarela Assim, ó E jogando por cima do bolo Mas Como mussarela não cai do céu, né Eu vou colocando assim, ó Fazendo uma caminha Que eu acho que rende mais Porque nunca nesse Brasil Eu vou colocar esse tanto de mussarela Tá caríssima Fico me perguntando Aonde que vem essa mussarela Pra eles cobrarem um preço desse Deve ser de leite Roubada de dentro da xícara Da Raí Elizabeth Que não pode negócio Custar caro de jeito Então eu vou fazer só Sem por cima Fubá Mas na receita original A mulher disse Que é 200 gramas de mussarela Bem desfalecida E jogada por cima do seu bolo Imagina, nós que é pobre Se depender de comprar Um tanto de mussarela dessa Nunca come o bolo na vida Chega a parir Lombriga amarela Com cara de mussarela E mussarela de búfala ainda Daí depois Que você pôs sua mussarela Por cima Assim Você vai chasquear Orégano por cima Fubá Ai Fubá Eu não gosto de orégano Põe a fumo Fumo de corda Não mentira Ó Coloquei bastante orégano Que eu gosto E agora Fubá Nós vamos levar lá no forno Nós vamos deixar 40 minutos Só que eu vou meio que Espiculando aqui Porque né 40 minutos no fogão dela No meu vai saber Então vamos deixar lá A hora que estiver pronto Eu volto aqui Pra nós experimentar Espere aí Pronto Já assou Fubá Olha que belezinha Que ficou Deixei 40 minutos Mesmo Fubá Só que tava maior Daí eu acho que Não sei A hora que eu esperei esfriar Ficou assim Bastou um pouco Mas vamos cortar aqui Pegar esse negócio Pra dar uma cortada Vamos cortar aqui junto com vocês Olha a casquinha Que ficou Escute só Uma casquinha de queijo Deixa eu cortar aqui Já tirei um pedaço aqui Fubá Vamos experimentar Ver se tá gostoso Tá macio Ai gente Nem eu experimentei Isso eu já tô com os olhos Caiu um pedaço do meu bolo Pelo amor de Deus O que significa isso Não briga né Toma licor de cacau Xavier Tá maciozinho Em cima tem uma casquinha O maior importante O cheiro que tá Sendo um cheiro Só pra vocês verem Gente Tá demais Vou ter que experimentar Aqui junto com vocês Pera aí Gente que sabor gostoso Que delícia Nunca comi uma coisa com esse sabor Lembra um pouco de sabor de torta Mas não é torta Gente Que delícia Deliciosa Olha Isso aqui não é um bolo Isso aqui é um delírio O que significa isso Nossa Vocês tem que fazer Na casa de vocês Meu Deus Isso aqui já não pode nem oferecer Para o vizinho Senão ele vinceia Na casa da gente Não pode nem vir mais Olha Que maravilha Olha E eu não tava muito acreditando Por causa de ser salgado Mas faça Tire foto Poste lá no feed do Instagram E depois me marque Pro quadro seu Que eu quero ver o seu bolo Que maravilha Que ficou Que delícia Aqui embaixo tem playlist Tá lotado de vídeo Pra vocês Espero que vocês tenham gostado Desse vídeo Espero que vocês tenham pegado Uma carreta de lombriga Lógico né Que eu preciso retocar A cinturinha dos seis Aqui do lado tem dois vídeos Vocês se assistam dos dois E sorria sempre Pubá do céu Nem que seu bolo desande Se você fizer esse bolo Que eu ensinei hoje Eu acho que vai dar certo E há de dar Tchau Pubá Até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau